Olá, o meu nome é Teresa, eu faço parte da CACO, a Associação de Artesãos do Conselho de Odmira. O meu trabalho desenrola-se na área de costura e bordado e hoje estou aqui para vos ajudar a compreender as técnicas de três pontos de bordado que poderão também ser utilizados em costura. Preparei-vos um kit em que têm um estojo que poderão decorar quando já tiverem os pontos bem apreendidos. Dentro do vosso estojo têm lãs, um lápis próprio para desenhar em tecido, uma peça para auxiliar a enfiar a linha na agulha, uma agulha própria para lã, têm que ter cuidado, e um pano de treino. Neste pano, onde vão poder treinar os três pontos, eu preparei algumas linhas onde vou passar a explicar como é que se prepara, como é que se faz cada um dos pontos que preparei. Vou tirar esta linha que está aqui apenas para não se embrulhar tudo, para segurar a lã. Já enfiei, já iniciei aqui no centro do furo da agulha. Aqui passa a lã pelo meio e depois é só puxar. O primeiro ponto, que é o ponto corrido. O ponto corrido, tal como os outros, faz-se normalmente da direita para a esquerda. Têm a mesma distância, tanto aqui à frente, como na parte de trás. Para facilitar, eu marquei aqui pontos sobre a linha, à mesma distância uns dos outros, de forma a poderem treinar. Então, a linha sai sempre do tecido no ponto zero, entra no ponto um, que é o ponto imediatamente à esquerda, e volta a aparecer no ponto seguinte. No caso do ponto corrido, sendo uma reta, é possível fazer mais do que um ao mesmo tempo. Ou seja, a linha a sair do ponto zero, ou seja, entram no ponto um, sai no ponto dois. Ao sair no ponto dois, já percebemos que a linha passa a estar aqui como sendo o ponto zero. Então, o ponto corrido é sempre o ponto um é o que vem a seguir e depois o dois. Entra no que está à esquerda e sai no outro logo a seguir. Quando terminares a linha, para rematar, vai ser necessário que passe para a linha.